Oi gente, a receitinha de hoje é salame de chocolate. A gente vai precisar de 200 gramas de manteiga, uma xícara mal cheia de açúcar, aqui eu estou usando açúcar amarelo, mas pode ser qualquer açúcar, aqui eu tenho 180 gramas de chocolate em pó, aqui eu tenho 200 gramas, um pacotinho de bolacha Maria picada grosseiramente, que eu piquei com a mão mesmo, e aqui eu tenho 3 gemas passadas pela peneira, que eu passei pela peneira, as claras estão aqui que eu vou usar para fazer um biscoitinho de coco. Eu vou precisar também de uma folha de papel vegetal ou papel manteiga, eu vou precisar também de papel alumínio. Na batedeira eu vou bater a manteiga com o açúcar, até virar um creme meio esbranquiçado. Ó, já bati, a minha não ficou muito esbranquiçada porque é açúcar amarela, mas se fosse açúcar branca ficaria mais esbranquiçado. Bati bem mesmo, por uns 5 minutos mais ou menos, ou mais. E agora eu vou misturar aqui as minhas gemas. Só misturar com uma espátula. Então eu vou pôr aqui as minhas gemas. E vou misturar bem com essa espátula aqui. Ó, misturei já bem as gemas. Agora eu vou misturar o meu chocolate em pó. Ó, já envolvi bem o chocolate, já misturei bem aqui no meu creme de manteiga e gema. E agora falta só colocar as bolachas. Aqui estão. Fiquei bem grosseiramente mesmo, fiquei com a mão. Agora eu vou misturar tudo aqui. Essas bolachas aqui no meu creme de manteiga. Só vou incorporar. Ó, misturei a bolacha. Usei a mão pra misturar as bolachas. E depois eu coloquei aqui nessa folha de papel vegetal aqui. E com a mão eu fui moldando e fiz esse formato aqui, ó. Agora eu tenho que enrolar ele aqui nessa folha de papel manteiga. E levar ele pro frigorífico, pra geladeira. Até ele endurecer. Depois que ele endurecer, eu tenho que tirar desse papel vegetal e colocar no papel alumínio. Mas agora eu vou deixar aqui e vou levar ele pra geladeira até ele endurecer. Ó, já tá enroladinho aqui no papel manteiga. Agora eu vou levar ele ali na geladeira e vou deixar ele endurecer. Depois que ele endurecer, tem que enrolar no papel alumínio pra poder cortar as fatias do salame. Ó, meu salame já ficou rígido, endureceu na geladeira. Eu desendurei ele aqui do papel manteiga. Agora eu vou passar ele aqui pro papel alumínio. Que está no papel alumínio. Agora eu vou enrolar ele todo no papel alumínio aqui. Ó, enrolar assim. Pronto, já tá enroladinho no papel alumínio. Ó, enrolei ele todo no papel alumínio. Aqui nas pontas a gente faz como se fosse uma bala, ó. Torce assim, ó. Como se fosse uma bala. E pronto. Depois é só cortar em fatias com o papel alumínio mesmo. Ó. É só ir cortando assim as fatias com o papel alumínio. Não vou cortar tudo, porque na hora que cada um for que comer, é só pegar a faca e cortar o pedaço do tamanho que quer. Cortei esse daqui. Isso aqui foi a ponta, ó. Cortei este. E está pronto o meu salame de chocolate. Agora é só deixar ele na geladeira. Na hora que alguém quiser comer um pedaço, é só ir cortando assim as fatias da grossura que quiser comer. E comer o salame de chocolate. Obrigada, gente. Fique com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.